E hoje eu vou falar da minha carta do Google AdSense que acabou de chegar. Então, se você já se identificou com o conteúdo, fique até o final do vídeo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever, se sinta em casa, deixe aquele like, comentem aí e vamos iniciar o nosso videozinho de hoje. E hoje eu quero falar para vocês que chegou a minha carta do Google AdSense. Quando você faz aí o seu canal, você fica na expectativa de conseguir os mil inscritos, as quatro mil horas, para monetizar. E como vocês viram aí no canal, tem um vídeo da monetização, né? Faz quase dois meses aí que eu monetizei. Então, eu preenchi os dados lá, né? Coloquei o meu e-mail para estar mandando por Google AdSense. Só que foi preenchido com o endereço incompleto. Então, eles mandaram o e-mail para mim poder estar preenchendo o endereço, né? Completo, como está na conta de luz. Aí mandei para lá, faz uns dez dias e hoje chegou a minha carta. A tão sonhada carta, né? Quando a gente faz o canal, a gente já espera, né? Ganhar os mil inscritos, quatro mil horas, monetizar e receber. E essa carta do Google AdSense, como você sabe, ela vem com um PIN aqui dentro, né? Aqui dentro tem um PIN que você vai cadastrar lá no Google AdSense com a sua conta bancária para estar recebendo o dinheiro lá do Google AdSense dos vídeos que você posta aí no YouTube. Então, hoje chegou a minha carta. Agora eu tenho que preencher os dados lá, né? Então, eu vou preencher os dados lá, colocar o PIN e vou colocar uma conta, né? Para mim estar recebendo, né? Porque lá eles pagam em dólar e a gente recebe em real. Então, eu vou ter que estar fazendo isso, né? Vou colocar esse PIN que vem aqui dentro, lá, né? E cadastrar. E eu queria estar agradecendo aí a cada um, né? Que está fazendo parte da minha vida. A cada um que está aí se inscrevendo, deixando aquele like, comentando, interagindo comigo. Fazendo parte da minha vida. A gente aí fazendo novas amizades a cada dia. E aqueles amigos mais antigos que a gente tem, né? Que já faz tempo, desde o começo do canal. Como você sabe, eu falo dois anos, né? Que eu estou tentando aí monetizar o canal, né? E agora eu consegui. Agora chegou a carta. E eu quero agradecer a cada um aí que faz parte, né? Porque a gente precisa ser grato, né? Como eu sempre falo nos meus vídeos, gratidão é tudo, né? Então, seja grato. E hoje eu venho agradecer a cada um, né? Porque se não fossem vocês aí do outro lado, né? Eu não estaria recebendo a minha carta, não teria monetizado. Não estaria aí continuando com o meu canal aí no YouTube. Então, gratidão a todos. Eu peço que Deus abençoe a cada um por tudo que vocês têm feito por mim, pelo carinho, pelas amizades. Isso aí vale muito, vale muito mesmo. Então, gratidão a todos. E fiquem com Deus. E aí E aí Obrigado.